Oi meus amores, tudo bom com vocês? Gente, a Laurinha acabou de dormir A gente tá aqui na casa da mãe da Pri Então a gente veio aqui no carro pra gente conseguir Conversar um pouquinho com vocês e contar o que aconteceu E falar porque que a gente tá Sumido do canal Porque que a gente não postou vídeo Na verdade a gente já explicou sobre isso Lá no Instagram, mas como tem bastante gente Que não tem Instagram, então a gente vai falar aqui No começo desse vídeo, pra vocês conseguirem Entender realmente o que aconteceu Primeiramente a gente tava postando um vídeo aí De segunda a sexta Só que acabou tendo que alguns dias A gente não postava porque as vezes a gente não tinha Conteúdo pra gravar ou as vezes a gente não teve tempo De editar, a gente tava com problema no nosso computador Também teve tudo isso, mas a gente Todo vídeo que a gente postava tava gerando Muitos comentários de vocês falando Ou vocês não, algumas pessoas falando Que o vídeo tava chato, que o vídeo Tava sem conteúdo, que a gente tava Gravando a mesma coisa E gente, vou falar uma coisa pra vocês Gente, a gente ficou Sem ter conteúdo porque não tinha o que fazer Entendeu? Então a Pri, o Bá Eles tinham os compromissos dele Então não tinha como a gente gravar Aquilo que eles, tipo, gostam Que iam fazer, entendeu? É, a Pri tinha estética Tinha foto pra tirar da Sofia Então não tinha como a gente gravar A rotina deles, entendeu? Tipo, a gente A gente tá aqui na estética Que a Pri tá fazendo estética A gente tá aqui na fotógrafa Porque a Sofia vai tirar foto Então ia ficar um vídeo muito chato Entendeu? Ia ficar um vídeo, um conteúdo chato Então realmente a gente viu Que a gente não tinha coisas novas pra gravar Então a gente decidiu não gravar Não gravar, entendeu? Tipo, não gravar por gravar, entendeu? A gente ama aquilo que a gente faz Gravar E, gente, a gente decidiu não gravar Qualquer coisa pra vocês, entendeu? E aí outra coisa que aconteceu também Essa semana Que quem acompanha a gente no Instagram viu É, a Laurinha, gente Ela ficou doentinha Mas, primeiro, o que aconteceu? No começo da semana Ela acordou dois dias Com o olho bem remelado Bem grudado E lagrimando Aí a gente achou Que seria um conjuntivite, né? A gente pegou e levou ela na UPA Aí, gente, quando chegou lá O médico, ele Como não tinha sinal de inflamação ainda No olho dela Não tava vermelho No olho dela Só tava só lagrimando E tava grudando remela Quando ela dormia Ele pegou e falou assim Que não era um conjuntivite ainda Mas poderia ser um começo Mas como seria um começo Ele não ia passar medicamento antibiótico Por causa que não era ainda, entendeu? Então ele falou assim Ó, o que você faz? Lava o olho dela com o leite do peixe Porque o leite do peixe É muito bom e tal E eu até falei com vocês no Instagram E muitos de vocês falaram Que é verdade O leite do peixe é muito bom E foi o que a gente começou a fazer Aí, depois de três dias Melhorou o olho dela E eu parei de lavar com o leite do peixe Falei, ah, deve ter salado então Mas aí, no dia seguinte Ela acordou com o olho mais grudado ainda Foi quando a gente não postou vídeo E falou o motivo Que a gente não ia postar vídeo, entendeu? Até chegar em casa Amanhã a gente vai estar viajando Hoje é domingo Amanhã é segunda Então a gente Tá sem postar vídeo Desde quinta Não, desde quarta Desde quarta-feira A gente tá sem postar vídeo Então A gente foi lá E avisou vocês No Instagram, entendeu? Aí foi quando No outro dia A gente Não, no mesmo dia No mesmo dia No mesmo dia Ela tirava Ela não tossia Ela só tava Só escorrendo Só o nariz dela E bem pouquinho Aquela aguinha Não era nem cantar Era aquela aguinha mesmo Então a gente nem exportou A gente pensou que Geralmente quando a criança Tava o nariz escorrendo Passa E aliás A gente tava passando até o sorine Aquele sorinho É, o sorinho Aí beleza Aí eu peguei e contei pra esse médico E ele pegou e fez uma massagem Uma massagem aqui Assim ó Essa região aqui Aí na mesma hora que ele fez essa massagem Saiu a remela do olho dela Então o que ele me explicou? Que essa gripezinha que ela tava Que não era uma gripe forte Acabou inflamando Esse catarro acabou inflamando Aqui nessa região Ele tava aqui nessa região Ele tá aqui nessa região Ele inflamou na região E é onde tá saindo a remela Pelo olho Sai pelo nariz E tá saindo até pelo ouvido dela Mas é só o lado esquerdo Inclusive o ouvido dela Tá inflamado por conta disso Então toda essa região aqui tá inflamada Ela sente dor no ouvido Ele me disse Só que ela não sabe expressar essa dor Ela não fala E ela realmente gente Ela não tá chorona Ela não tá Como que ele me disse? Que uma criança Quando tá com uma gripe Ou quando tá com essa inflamação A criança ela fica quietinha Ela fica moada Ela não come E com a Laurinha não gente A Laurinha ela continua brincando Ela continua correndo Quem conhece a gente assim Dentro de casa Vê com a Laurinha Ela é ligada no 360 E quem acompanha a gente no Instagram também Vê tudo que a gente posta Do jeito que ela tá Então por isso que a gente não se tocou Que ela tava com isso Porque ela não aparenta ter alguma doença Ela não aparenta estar doente Entendeu? E aí o que aconteceu? Ele medicou ela Passou um antibiótico Passou os remédios certinhos Que é antibiótico Passou um xarope E ensinou a gente fazer Uma lavagem no nariz dela Que é muito importante Que precisa fazer Que eu e o Reginaldo A gente se assustou Porque é uma coisa que a gente Porque aí usa o soro E usa uma seringa Entendeu? Aí vai pôr o soro na seringa Aí vem aqui E tem que deixar meio inclinada A criança E vai lá E aperta com tudo Entendeu? Aí o soro vai E desce pelo outro nariz E aí o Reginaldo nunca tinha feito isso A gente começou assustado Mas a Pri Ela já fez isso na Sofia Quando a Sofia teve gripe Então ela ajudou a gente Desde o primeiro dia Ela tá ajudando a gente A gente fazer todas as vezes Aí tem que fazer Dez dias isso daí Entendeu gente? E cinco vezes ao dia Durante dez dias E o antibiótico também É de um De oito em oito horas De oito em oito horas Por dez dias E aí o que a gente vai fazer? Quando a gente chegar lá em casa Na segunda-feira Lá no máximo Não, a gente vai chegar na terça Na verdade Isso aí a gente vai explicar daqui a pouco Quando a gente chegar lá Na mesma semana A gente vai levar a Laurinha No pediatra dela Pra ele reavaliar E pra gente explicar os medicamentos Só pra gente ter mais uma opinião Pra gente saber Se tá tudo certinho Mas agora Voltando ao assunto da nossa viagem Cara, vamos mais rápido Senão vai ficar muito longe Voltando ao assunto da nossa viagem A gente vai embora Amanhã, segunda-feira Bem de manhãzinha E a gente não vai direto Quem acompanha a gente sabe Que todas as nossas viagens Nós chegamos no mesmo dia Só que dessa vez não vai ser Por que gente? Vou explicar rapidinho Porque o Bah nunca pegou estrada Vai ser a primeira vez Que ele vai viajar muito longe E o que a gente decidiu? Pra ter uma viagem tranquila E segura Porque a outra vez Quando a gente veio pra rancharia Eu dormi no volante Vocês que acompanham sabem disso Então o que a gente vai fazer? A gente vai sair daqui Vai pra Curitiba Vai dormir em Curitiba No outro dia Na terça-feira A gente vai continuar a viagem Pra nossa casa Que vai ser mais umas Quatro horas de viagem Então vamos chegar em casa Na terça-feira Certo? Quando eu chegar na casa da Pri Eu vou mostrar pra vocês A minha mala Como que tá sendo a arrumação lá E aí amanhã Eu vou gravar o vlog pra vocês Nossa viagem Amanhã eu vou gravar também O hotel Que a gente nem sabe Que hotel que nós andamos aqui Ainda vai gravar tudo pra vocês Tá bom gente? Então Desculpa a gente ter falado Pra caramba Porque a Anny também gosta de falar Se deixar a Anny Fala aqui uns 20 minutos Mas é isso Tá bom gente? A gente tá assumido Por causa disso E o acontecido com a Laurinha E daqui pra frente Vídeo de segunda a sexta no canal Se Deus quiser Certinho Tá bom? E os vídeos vão ficar muito legais E se der também A gente posta de sábado e domingo Tá bom? Então Bora lá Bora lá pro nosso dia Música Gente, agora eu queria mostrar pra vocês rapidinho sobre a minha organização aqui pra gente poder ir embora. Mas aí eu quero aproveitar já agora também e mostrar pra vocês os remédios da Laurinha, porque eu sei que vocês aí que é mãe, vai entender e às vezes tem até uma dica pra me dar. Esse remédio aqui, o médico passou pra dar nela, gente, ó, uma vez por dia. Então a gente, quando a gente chegou, eu acabei dando pra ela mais ou menos sete horas da noite, então é esse horário que eu dou pra ela. E esse daqui que é um antibiótico, que é pra dar de oito em oito horas, ó. E esse aqui é o mais importante, que a gente tá dando o horário certinho, a gente acorda de madrugada certinho pra dar pra ela. Que é antibiótico, gente, vocês sabem que não pode atrasar o horário, né, senão não faz efeito. E esse aqui é o que eu falei pra vocês que a gente lava o nariz, ó. Aqui é com a seringa e o soro fisiológico. Aí aqui agora, então, gente, resumindo as minhas coisas, eu não vou fazer que nem as outras vezes que eu explico várias coisas pra vocês, porque não tem muito o que falar, gente. Aqui tá minhas coisas do Reginaldo. Embaixo, gente, tá tudo em rolinho. Eu só deixei as camisetinhas abertas aqui, porque as camisetas é mais levinho pra mim colocar o restante. O restante pra colocar na mala é só esse daqui, tá vendo, ó? Que eu tirei agora e que tava ali no berço da Prima, no berço da Sofia, né? E aqui é a mala da Laurinha. A mala da Laurinha, gente, eu ainda vou ter que tirar um tempinho pra mim fazer tudo rolinho, porque tava desse jeito que eu tava tirando pra ela usar, tá vendo? E não vai caber. Então eu tenho que fazer rolinho pra mim poder fechar a mala mais à noite. Aqui nessa bolsa eu levo os produtos, tá vendo? Higiênicos, essas coisas. E aqui é menos necessário de maquiar, gente. É só isso, ó. Graças a Deus eu não tenho muito trabalho, não tenho muito o que fazer. É só colocar tudo dentro da mala e fechar, e já tô pronto pra ir embora. E aí Se inscreva no canal. 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 Eu vou mostrar pra vocês a Laurinha. Como ela já tá linda. Como ela já tá princesa brincando. Filha, você vai embora pra sua casa, filha? Olha a mamãe lá. Você vai pra casa, amor? Fala eu vou, eu vou pra casa. E esse look de viagem aí, lindo. O que que você vai fazer tirando a sua Melissa, menina? Ah, já sei, já sei, gente. Ela tira o chinelo dela, vou colocar o chinelo de adulto, gente. Vai vendo. Eu quero ver se não é isso que ela vai fazer. Eu já até sei o que você vai fazer. Eu conheço esse pinguinho de gente há um ano e nove meses, né, filha? Olha a cara dela. E ela tá toda sincera. Olha a cara dela. Toda convincente do que ela tá fazendo. Tira, tira, tira. Ô, mamãe ajuda, ela tem que aprender, amor. Ela já sabe tirar. Vamos ver, que chinelo que ela vai vestir. Vamos ver. Tchan, 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 tchan. Esse chinelo dá frio ainda, gente. Vai vendo. Olha só, gente. Olha. Olha. Olha, ela cove direitinho. Olha o dedo ali, ó. Olha lá. Olha o dedo desse ser humano. Tá errado, tia. Tá errado. Tá errado. Põe direito, põe direito. Põe direitinho, amor. Isso. O pai vai ajudar. O pai ajudar. Vem. O outro ela colocou certinho. Isso. Vai? Isso. Aê. Agora pode andar. Ai, que coisa mais linda. E aí, agora que sabe onde ela quer andar, ela espera. Vai lá para as pedras. Vem, filha. Vem. Ai, que linda. Isso. Deixa a mãe ver. Onde você vai? Tchau. Vai embora? Tchau, filha. Você vai embora? Cadê o beijo da mamãe? Fala. Tchau, gente. Próxima parada. Curitiba. E depois, Florianópolis. Depois que eu falo para vocês que a gente é a cara da fome, ninguém acredita. Oito horas da manhã, o que nós vamos fazer primeiro antes de viajar? Ô, Anny, como que eu vou viajar sem encher minha barriga? Não tem como, Anny. Não vou conseguir chegar nem em Ponta Grossa. Do mesmo jeito que a gente abastece o carro, a gente vai abastecer a gente primeiro, entendeu? E a gente veio comprar salgada aqui na casa do Salgado, Vila do Salgado, acho que chama, né? Botem comprar a ficha primeiro. E vamos tomar aquele café da manhã bem reforçado aqui, ó. Com o que? Com o Salgado, gente. Porque a gente merece. E sabe uma coisa que a Laurinha fez? Ela viu aqui o comércio e ela falou assim, suco? Porque toda vez que a gente vem aqui, eu compro suco de laranja natural para ela e ela ama suco de laranja. Então eu vou comprar um suco para você, tá bom? Tá bom? Tá bom? Tá? Minha linda. Já estamos abastecidos. Agora sim podemos pegar a nossa viagem, podemos pegar a estrada. Gente, antes que vocês perguntem, a Pri e o Bá, eles foram comer na padaria porque eles não queriam comer salgada, eles queriam comer pão de queijo, é que não tem. Então eles foram comer na padaria, por isso que a gente está esperando eles aqui agora. Esse daqui, gente, antes que vocês perguntem também, é o Henrique, dá oi Henrique. Oi, pessoal. É o amigo do Bá que vai com a gente também, porque ele conheceu a praia, gente. Aí ele está indo no nosso carro, ele conversando com o Reginaldo, ele vai ajudar ele a distrair. E o Vitor, outro amigo do Bá, está indo com ele no carro também, vai conversando com o Bá. Tchau. Tchau.